Pessoal começando mais um vídeo aqui estamos chegando aqui precisamente aqui centro de Itaquera para quem não conhece A CIDADE NO BRASIL Lembrando pessoal que aqui, para quem não sabe, aqui era uma estação férrea Passava o trenzão por aqui Fizeram toda a construção aí, tiraram a estação daqui, fizeram o subterrâneo Aqui mesmo, aqui mesmo já era estação Estação de trem aqui de Itaquera Viadutos novos aqui, que foram construídos Este de cima é da Japo Pêssego Aqui embaixo aqui É o centrinho de Itaquera E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ali na frente, ali ó, na frente era um viaduto. Aterraram tanto ali que fizeram até uma pista subindo, né? Aquilo ali era um viaduto ali. Tudo que ali foi aterrado. Aquela pista ali do lado direito ali já existia. Agora aqui, ó, com certeza fizeram um viaduto por baixo aqui. Não tem como aterrar isso aqui tudo de terra, não. Com certeza isso aqui é um viaduto passando por... Passando por cima disso aqui. Já estamos aqui na... Planalto. Saiu de Itaquera, aqui já é o Planalto. A sua direita aqui tem o Hospital Planalto. Há 20 anos isso aqui era feio demais. Dourou bastante. Era linha ferro, né? Linha ferro, linha abandonada, né? Linha... Não tinha muito investimento, não. Estamos aqui. Prazer. Jeleza é appliqueza. Não tinha muito conhecido. Se chama... Esse tem que ter mais... Paira de Rio Shielda. Era um viaduto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Esse trechinho aqui, pessoal, estação 15 de novembro, morreu muita gente aqui, viu? O pessoal, na época, andava pendurado nas linhas, andava pendurado nos trens, passava pelas linhas aqui, muito poste, muita gente pendurada aqui, morria muita gente. Os trens passavam entre os postes, né? As pessoas não se atentavam. As pessoas caíram do trem, né? Aqui mesmo aqui já era a estação, já. Estação parada 15. Aí na frente tem um farolzinho aí. Vou dar uma pausa aqui, já já eu volto. Esse farol aqui é meio demorado. Bom, pessoal, para quem segue reto aí, Guaianazes, Coab 2, Cidade Tiradentes, Ferraz de Vasconcelos. Dobrando a sua esquerda aqui. Temos um segmento aqui, Vila Curuçá, São Miguel Paulista, Itaim Paulista. Esse bairro aqui, que nós acabamos de entrar aqui, é precisamente aqui, é Parada 15 de novembro. O bairro aqui, Parada 15 de novembro. Esse trechinho aqui sempre foi ruimzinho mesmo, viu? O trânsito aqui, a noite pior ainda. Trânsitozinho aqui, que eu vou te falar, todo dia, todo dia, do mesmo jeito, não muda nunca. Praticamente, um bairro muito pouco desenvolvido, né? Passa 10, 15 anos, sempre a mesma coisa. Vou dar uma pausa aqui, já já retorno, mais pra frente. Bom pessoal, começou a fluir aqui, mas... Esse trechinho aqui, a vida toda sempre foi assim. Pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, é sempre a mesma coisa. Parada 15. Também conhecido também como Jardim Santa Etelvina. Os prezinhos do CDHU ali, mais pra frente. Seguindo reto. Aqui quando chove aqui, é terrível. Alaga tudo aqui. Tem um riozinho aí. Quando chove aqui... Terrível. Vamos dobrar a esquerda aqui. Reto aqui, saindo uns conjuntinhos do CDHU aí. Que se chama... Santa Etelvina, né? Vou dobrar a esquerda aqui. Sentindo a rua dos Avinhados. Próximos. Fica aqui. Ai uns wantam. Fica aqui. Fica aqui. Dá para ir lá. Tchau, tchau. Um amigo meu ali passou. Um amigo meu ali passou. Já estamos aqui, Vila Curuçá aqui, São Miguel Paulista. Rua dos Avinhados. Rua dos Avinhados. Vamos cruzar aqui a Avenida Nordestina. Vamos aproveitar o farol aberto aqui. Essa daqui é a Avenida Nordestina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Essa daqui é a Flamingo. Aqui cruzou agora. Vamos dobrar a esquerda aqui. Essa daqui é a rua Rainha Margarida. Vamos lá. 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 Vamos lá.